E aí pessoal, beleza? Molas aqui na área pra dar um recadinho rápido aqui. Muitas vezes o pessoal me pergunta como que faz pra ter oportunidade de treinamento comigo ou até com o clube que me fez como jogador de xadrez, né? Que é a Casa de Xadrez. Então aqui tá uma explicação rapidinha aqui do site da casadexadrez.com, né? Aqui tem o WhatsApp, dá pra ver na tela, só acessar e perguntar sobre questão de treinamento comigo, né? Ou com o Júlio Apertosa. E também temos uma novidade que é a questão de alguns cursos aqui que a gente já tá só aí lá na parte curso, que a gente vai acrescentando aqui pouco a pouco no site, que dá pra pessoa adquirir. Então depois dá uma fuçada aqui no site, né? www.caxadrez.com e é nóis aí, beleza? Você não é caveira. Você não é caveira. Tira essa farda preta aí. Você não é caveira, seu capivara. Vou te baixar de 2.800. Você não merece essa farda preta. Você é capivara rapaz. No, nai, not, nient. Vou jogar assim agora. Tira essa farda preta. You don't deserve this. Vamos, cidadão. Você não merece essa farda. Passe ela pra mim aí. 2.800. Hã? Me fala onde você comprou aí. Qual farmácia aí que você comprou. Deixa eu pensar agora. Agora eu tenho que calcular. Vamos fazer ataque aí, vai? Na dúvida, vamos pro mate, né? Ah lá, King's, Indias, ataque. Sempre me enrolo pra falar. King, Indias, ataque. Cavalo F1. Bishop, F4. F4. F1 da mate, ó. Ó o bicho do H7 aí chegando aí a cavalo. Pera aí. Tira essa farda, seu capivara. Tira. Ah. Ok. Ipshant. Ameaço é 4, né? Isso aí. Todo mundo tá vendo aí. Já tem 3 horas, né? Bem. Interessante aqui o cara. Ele vai jogar E4. Imparável o E4, por sinal, né? É um pouco desagradável isso aqui que tá acontecendo. Bispo B5 ou Bispo A6, né? É um pouco desagradável. E4, cavalo D2. Vamos jogar cavalo D2 profilática aí. Não ficou legal, não. Mas ele ainda... Eu ainda acho que ele não merece essa farda preta aí. Ele vai jogar D4 aí. Aí, cheque, né? Eu ainda acho que ele não merece essa farda preta. Eu ainda acho. Essa cravada aqui tá no mínimo incomodando, cara. Se ele tivesse farda preta de verdade, ele não ia incomodar com essa cravada. Que isso? Uau! Que lance é esse? Mega ultra profilática pra jogar D4? Me explica. Eu não tô entendendo nada aí. Vou voltar. Essa daqui eu vou ter que aplicar o... Cavalo B3 é melhor, né? O Voltaire. Bem, vamos... Vamos incomodar ali na ala da dama, né? Posição tá meio estranha aqui, eu concordo. Não vou negar que eu sou um capivara. Bem, ele quer jogar cavalo D3, né? Ok. Cavalo D3... É um problema. É um lance pra eu me preocupar. Acho que sim, né? Então a gente volta. Nossa, essa posição deu muito errada, hein? Essa posição deu muito errada aqui pra mim. Nossa, que lixo de posição. Que lixo de posição. Não, essa daqui... Essa foi a minha pior partida do dia. Mas disparado. Disparadaço. Essa partida é pavorosa. Que isso? Ah, você... Ah, sabe o que ele tá fazendo isso? Eu vou explicar pra vocês. Ele tá querendo provar que ele é farda preta. Mas você não é, cidadão. Ameaçou esse. Ok. Não, peraí. Você não merece essa farda. Não vem... Não vem querer me enganar, não. Você não merece essa farda. Peraí, peraí, peraí. Calma aí, cidadão. Não vem... Me enganar, não. Peraí. Você não merece essa farda preta. Todos nós sabemos disso. Você não merece essa farda preta. Você tá pensando que você vai enganar quem? Hum? A mim que não vai ser. Peraí. Eu tô levando mate aqui em alguns lugares aqui, né? Mas, bem... Eu ainda acho que essa farda preta não serve nele. Vamos ver se vai assim até o final, né? Caramba! Esse lance? What? Caramba, o cara... Eu acho que ele ficou um pouco nervoso aqui. Só acho. Ele vai jogar dama H2, dama G3. E eu tenho resposta pra isso. Não tô vendo, né? Tô vendo isso aqui. Tô totalmente perdidinho. E agora, como é que eu defendo? How can I defend this shit? F3 não resolve nada. Esse aqui. Caramba, o cara... Eita! O cara tá querendo me imortalizar mesmo, hein? Rapaz! O cara falou... Sou caveira, sim. Isso é uma orva. Tá, 2,5 a 2,5. Só que você acertou aí um... Um meliante... Isso não te faz caveira. Calma aí. Agora, se você ganhar essa, você é caveira. Só que você matou um meliante ali no telhado... Isso não te faz caveira. Tira essa farda preta, capivara, rapaz. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se você aguenta o tranco aí. Vamos ver, cidadão. Será? É caveira? Bispo d3? Strange move. Será que ele é caveira? Ele criou a conta dois dias atrás. Eita! Levei um bispo g5 aqui desagradável. Ah, mas aí é 5, né? Tu tá posto. Você acha que ele é caveira? Não acho que ele é caveira. Pode ser que seja, né? Bem, eu por via das dúvidas, eu vou tirar essas coisas da reta aqui. Magnus Carlsen. Vocês estão de brincadeira, né? Magnus Carlsen teria no mínimo 3,3 aqui. 3,2 só pra conversar. Vocês, pelo visto, não estão entendendo o que é Magnus Carlsen. Esse cara aqui não engraxa nem o sapato do Carlsen, né? Respeita Magnus. Vocês estão de brincadeira, né? Magnus Carlsen. Magnus Carlsen não ia empatar nenhuma comigo. Ele ia fazer um processo de adoção ridiculamente easy. Vocês não estão entendendo o que é Magnus Carlsen, né? Vocês não estão entendendo, né? Respeita Magnus. Mas o Magnus deve ter uma conta secreta, sim. Em eltes.com Bem, agora ele atacou aqui, né? Isso é fácil de observar. Vou fazer um C5 aqui contra jogo. Olha, minha impressão é que o cara despertou, né? Pra vida. Parecia meio adormecido o cidadão. Mas eu acho que agora ele deu uma despertada. Eu acho que ele tá despertando o sétimo sentido da Capivara de Ouro. Você sabia que existe o Cavaleiro Zodíaco, a Capivara de Ouro? Eu acho que esse cara é da Constelação, da Capivara Dourada. Eu acho que ele tá... Ah, ele tá igual o... O Seiya, né? Naquelas lutas, né? Ele começa a Capivarão e vai subindo o nível dele, né? À medida que ele vai jogando com... É mesmo! O cara tá atingindo o sétimo sentido aqui comigo, velho. Rapaz! Antes ele era um Capivarinha de Prata, agora tá virando um Capivara Dourado. Incrível! Ligou o motor? O que seria ligar o motor no Cavaleiro Zodíaco, hein? O que seria ligar o motor no Cavaleiro Zodíaco? Ah, o problema é que eu acho que ele não tá parecendo engenheiro, não. Acho que o CREA ainda não aprova ele na engenharia, não. Acho que ele ainda tá meio macio pra ser engenheiro. Engenheiros são caras que não dá nem pra jogar, né, velho? Engenharia é um negócio complicado aqui. Ó. Quase que eu fiz um Gambito Leitão. Gambito Leitão tá quase ocorrendo aqui. Ó, mas que o cara deu uma acordada aqui, isso é um fato, né? Isso é um fato. A Silda não quer nem empatar? Ficou nervoso, brother? Ficou nervosinho? Você não é desses, hein? Cacilda? Sério mesmo? Cê é louco, Cachoeira? O cara ficou nervoso. O instinto superior foi alcançado aqui. Calma, cidadão. Pera aí, pera aí. Vê lá, hein? Eita, como é que eu salvo essa torre? Só tem um lance, né? Lance ruim, mas é único, né? Caramba, o cara despertou. Puts, grila. Despertou o sétimo sentido lendário aqui. Da capivara de ouro. Tô respirando aqui por aparelhos aqui na posição. Putz, o cara virou uma lenda aqui. Caramba, cidadão. Cê ficou forte de repente, olha. Cê é louco. Tava mó horroroso. Deixa eu ver quem que é o cara. Deixa eu ver quem que é o cidadão. Deixa eu investigar aqui. Será que ele tá maquiando aí a farda preta? Ah, o cara é uma conta recente. 4 de maio ele criou. Tem 3 dias que ele criou essa conta. Mas não parece cheater. Parece um cara normal. Ele perde, né? Caramba, essa daqui ele despertou o sétimo sentido aqui. Virou o ceia. Depois que vira lendário lá e mata o chefão. Que Magnus, galera. Magnus. Respeito o Magnus. Vê se o Magnus tem muito mais coisa pra fazer do que ficar jogando comigo aqui. Cês tão de brincadeira, né? Caramba, esse final ele jogou lendário. O Big Bayler. Vamos ver, né? Espero que seja alguém honesto isso aí. Cara, agora será que ele ligou a engenharia dele? O AutoCAD dele? Tá ligado agora? Será que o cara agora... Não, não é possível. Eu acredito ainda na humanidade. Eu não acho que... Que o cara vai virar engenheiro assim, de repente. De uma hora pra outra, né? Foi só... Foi só machadada essa última, né? Quer trocar as damas? Eu não tô afim aqui. Essa posição tem uns cavalos G5 aqui chegando. O cara só na machadada. Na minha bebeça. Monitoria de cálculo 3.1. Vamos jogar esse sacrifício temático aqui. Tô achando que o cara... Ligou o AutoCAD, viu galera? Eu assim... Suspeitando, né? O cara não tava jogando bem assim. Aí só foi eu falar que ele não merecia a farda preta que o cara... Começou a virar lenda. Ele não faz pre-move. Isso é estranho mesmo. Bem, o computador dele deve estar... Se ele tá usando o computador, deve estar dando vantagem pra ele aqui. Porque ele tá com o pior a mais. Que isso? Sério? O cara jogou esse AutoCAD. Ok, né? Está bem. Você quer virar lenda? Tem muito o que fazer, né? Rapaz... E olha esse lance dele. Entregou B6. Qual que é a malandragem aqui? Tem alguma malandragem aqui que eu não tô vendo? Se tem, eu não tô vendo, né? Será que o cara é? Será que ele é? Entregou o bispo. Entreguei o cavalo. Se eu jogar a dama D4... Como que fica isso? Vamos trocar as damas aqui, vai. Pessoal, alguém tem o telefone do CREA? Conselho Regional de Engenharia, não é isso? Alguém tem o... E agronomia, um negócio assim, né? Alguém tem o telefone do CREA? Se tiver, me passa. Que esse cara aqui... Está começando a ficar... Com um cheiro estranho. De engenharia pura. Alguém tem? Alguém tem? Será, galera? Passa o telefone do CREA aí, galera. Torre G7, Rei F1, Torre H5, Torre D2. Passem, por favor, o telefone do CREA. O cara tá virando lenda aqui. O cara tá virando lendário, olha. Olha aí, galera. Olha. Vou ter que jogar esse. Saber, mano, o cara agora... É só pedrada aqui. Tá bom, eu vou defender aqui. Começou, ó. Só machadado. Mas aí tá pior aqui, hein. Ixi, tocou a campainha. Não vai dar pra atender agora, não, velho. Só lamento. Essa campainha eu não atendo, mas nem a porrete. Nem a porrete. Eu tô jogando com o Engenheiro aqui, possivelmente. Vê se eu vou... Não. Aí ele joga Torre A4. Ah, será que ele... Ah, ele quer empatar, mas eu não quero. Eu não quero. Vou jogar esse. A mim não me gusta. Ih, tocou a campainha. Aí você me quebra. Ah, o rajado, atende aí pra mim, hein. Putz, campainha agora, velho. Aí você me quebra, né, mano. Campainha agora. Logo quando eu tô enfrentando... Um cara do Conselho Regional de Engenharia. Não vou atender. Me desculpe. Seja lá quem for, vai ficar pra próxima. Vem cá, cidadão. Ainda mais que essa partida aqui tá gostosa, né? Olha, que bonito. Já entreguei meu pião ali aqui. Eu não podia entregar, né? Caramba, o cara acha uns lances aqui que eu vou te contar, hein. Torre, toma... Sei lá. Cacilda. Vou enrolar no tempo, né? É o jeito, né? Tempo. E se... O rajado tá enlouquecido ali. Mate, deixa eu atender a porta ali. E aí, pessoal. Falar aqui rapidão. Deu uma parceria aqui que agora eu tenho com o ChessBase. Que é o principal site aí da história do xadrez, assim, sobre materiais pra estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo o código aí na tela. Qualquer produto que a pessoa for adquirir no ChessBase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, né? Vai apoiar meu canal. E... Como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o ChessBase 16, né? Aqui atrás tem a caixinha do ChessBase 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16. Então, é... Também vou falar, além do ChessBase 16, né? Que é o principal programa que eu estudo xadrez. O Comodo 3, também, que é uma super engineer agora que tem pra acelerar os estudos, Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso. Aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube. Também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto ChessBase. Beleza? No mais, é isso aí. E aí E aí Obrigado.